Fala galera, beleza? Tchau, galera, eu estrago um vídeo tipo Minecraft, pô, tchau, tchau, tchau Esse, esse daqui mesmo em pvp.net play.inpvp esse daqui mesmo, tem Egg Wars, tem Sky Wars tem TNT Wars, velho, peraí não, tá cheio de formiga nesse trem peraí, gente, ai caramba, porque eu tava chupando bala aí eu deixei o papel aqui, tá cheio de formiga nossa, minha cama, velho tá, tudo faz, bom galera o, aqui ó, vocês podem estar visto aí que esse daqui é o nome do servidor, né aqui ó, gente aqui, primeiro vocês vão ter que pôr um nome né, diferente, que não já tem registrado, eu pus outra 327, né aí vocês vão se vocês quiserem, vocês também podem vir aqui ó isso aqui vai tá assim, aí vocês cliquem assim assim aqui e põe, e vai tá pocket aí vocês põe clássico o que vocês quiserem mas eu vou usar o pocket porque eu tô acostumado mais com pocket porque tá bugando, sabe é porque fica que nem de PC tudo que nem de PC ai, peraí meu dedo ai não gente, hoje eu tô muito atrapalhado porque, né ai meu dedo ficou preso peraí, já volto ai, socorro mano, meu dedo deu demais tá, beleza galera agora bora lá entrar então galera eu também tenho esse daqui ó guycraft3.d1.net mas isso aqui eu não vim pra mostrar este ah, e também tem esse aqui ó pe.miniplex.com mas eu quero entrar no impvp então galera, quando eu entrar aqui ó, nossa já tá entrando galera, quando eu entrar aqui eu volto pro vídeo não ser tão grande galera, eu quero hackear servidores pra vocês voarem fazer estranho pegar itens que nem aquele carinha ali que nem eu, né mas só que esse daqui é bug do jogo mesmo você vai nascer vai fazendo assim já pra vocês quiserem voar falei que bugou que droga eu queria entrar tá cheio gente, ai vai aparecer assim ó vai aparecer esse daqui e esse daqui aí vai ter aqui vai tá escrito new wars solo significa egg wars só que é porque eles erraram e até hoje não foi corrigido e agora esse daqui vai tá new é new wars tem esse daqui é o solo vocês vão clicar no solo que é melhor, né quem acha os outros aí vai ter outros serviços porque vai ter outros minigames aqui ó tipo skywars tem tem ter room vou entrar aqui no skywars que é um dos únicos que tá aberto aí vocês vão esperar os players tudo começar daí quando começar eu vou voltar aqui e se tiver muito like eu vou trazer mais vídeo hoje tipo de série do flash porque eu ia trazer mas só que não deu se quiser sair desse minigame é só clicar aqui ó black toe ruby ou cê dá vim aqui da barru se você se registrar nesse servidor cê vai ter que fazer assim ó registra aí cê vai pôr seu nome 3, 2, 1, 0 eu vi ó isso aqui é meu preferido o que o robin jogou o que o robin jogou nesse aqui e não é só por causa disso é porque esse daqui é bom galera bora lá pegar os itens aqui maroto tá de boa eu vou pegar a bota não depois eu arrumo bota nossa nem preciso nossa é um pack um pack de flash é what como isso pode ser possível sendo tá tá bom eu vou pôr aqui né gente o coelho o coelho eu não sei falar o nome direito acho que é coelho da pásco não sei eu ainda não li direito mas eu sei ler tá eu tô no quarto ano eu sei ler então galera ele disse que gosta bastante do canal eu também gosto de vocês vocês são muito legais também comigo what como assim não eu tô apanhando por uma menina era o contrário né era não era o contrário eu falei ao contrário hum vamos pegar mais flechas fazer time com ele aqui vamos fazer time quer saber eu vou trair nossa eu matei ele queria derrubar ele mas eu matei tá beleza já tá bom pra mim eu vou cair fora vou dar o pé galera se vocês querem que eu grave um murder deixa aí nos comentários galera eu comprei um VIP não é o que eu comprei depois eu gravo pra vocês como pegar VIP de graça sem precisar pagar tá galera olha o cara o cara não sabe como comprar VIP mas sabe como comprar de graça quer dizer ganhar vem cá vem cá não ele vai me combar ai não ele tá me combando ai me combou galera era só isso que eu queria mostrar pra vocês mesmo nem era pra ser tão grande o vídeo assim eu ia gravar egg wars mas só que o egg wars tá lotado porque todo mundo gosta de egg wars né alguns né vou dar barra hub aqui pra me sair daqui né barra hub então galera aqui ó o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like eu vou jogar mother aqui agora vou gravar postei esse vídeo um pouquinho tarde né não sei ah vou postar agora tchau 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 Obrigado.